O que é auto-hipnose, Românio? Auto-hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. E o conceito da hipnose transformacional tem que ser explicado antes de explicar o que é hipnose, o que é auto-hipnose, porque senão fica estranho. Se eu não sei nem o que é hipnose, como que eu vou praticar auto-hipnose? Aqui, o desenho para você entender como funciona a hipnose transformacional e o que é. Imagina isso. Isso aqui eu chamo de viés da realidade. Isso vai te fazer entender a hipnose, às vezes, muito mais do que aqueles ensinamentos que trazem um monte de conceitos malucos sobre hipnose, aquelas ideias de misticismo. Não, aqui não tem misticismo. Aqui é prático, é duplicável. Qualquer pessoa, tanto pode passar pelos exercícios, quanto pode fazer os exercícios, não tem misticismo. É técnica, tem fundamentação na psicologia, tem fundamentação na neurociência. É isso que eu quero trazer. Essa visão também de forma simples, para que você possa compreender, para que você possa usar na sua vida, para que você possa ajudar outras pessoas. Mas, basicamente, aqui eu tenho as minhas crenças de um lado. As minhas crenças. Aquilo que eu acredito, aquelas coisas que eu vejo no mundo, aquelas crenças que eu tenho. E aqui, do outro lado, eu tenho os fatos. Os fatos que são o que, de fato, o mundo é. Tem pontos entre os fatos e as minhas crenças que intercedem. Essas aqui são quase que as minhas convicções, as minhas certezas absolutas, o meu viés da realidade. Então, eu chamo isso daqui de realidade. E olha que interessante. Esse ponto aqui, que é a realidade, é onde eu justifico tudo o que acontece, e acredito com certeza e convicção absoluta que o mundo é assim. Mesmo que ele não seja. Eu gosto de dizer que esse ponto de interseção tem muito a ver com o estado de hipnose que a pessoa vive. São as certezas, são as crenças, é o transe profundo que ela vive sem perceber. Como assim, România, o transe profundo? E ela, eu me incluo nesse processo. Eu estou em um transe profundo nesse exato momento. Um exemplo prático, vocês percebem, muitas vezes eu uso camisetas azuis, não é por acaso. O meu próprio corte de cabelo é muito parecido. Durante vários encontros, você vai ver. Por quê? Existe uma forma que eu enxergo a realidade, uma forma que eu me enxergo. Coisas que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre a vida. Que faz com que eu esteja vivendo no meu estado de hipnose. E o objetivo com a auto-hipnose não é fazer uma pessoa entrar em hipnose. É fazer uma pessoa mudar o estado de hipnose que ela está vivendo. Isso qualquer que seja o tipo de terapia ou processo com hipnose transformacional. Beleza? Então, olha que interessante. Esse estado de hipnose que a pessoa vive aqui, são as crenças que ela pega, fundamenta nos fatos, tem aquela certeza absoluta mesmo que não seja verdade. Vou te dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa teve uma experiência de ter sido enganada. E essa pessoa que foi enganada, ela pode acreditar e começar a falar que todas as pessoas são perigosas e que podem enganar. Que as pessoas enganam os outros e assim por diante. Mas espera aí, quer dizer que todas as pessoas do mundo enganam os outros? Não. Tem um monte de pessoas aqui no mundo que não enganam ninguém. Não fica querendo passar as pessoas para trás. Mas ainda assim, essa pessoa se justifica naquela experiência que ela teve. Então, uma forma de poder ajudar essa pessoa a sair desse estado de hipnose, não é só, quando eu digo auto-hipnose, não é só pensar, ah, deixa eu ter pensamentos aqui, eu sou áudio de auto-hipnose. Mas os comportamentos fazem parte desse processo também. As experiências que a pessoa tem durante a vida, faz parte da auto-hipnose que ela está se fazendo. Por quê? Eu vou explicar aqui de forma clara. Deu para entender essa questão aqui do viés da realidade? Eu gosto de trazer essa questão do viés da realidade, porque você consegue compreender melhor como a hipnose funciona, no conceito da hipnose transformacional, que é esse que eu apresento aqui para vocês. Mas além disso, é importante entender. A hipnose transformacional é comunicação para criar uma realidade. Se a hipnose transformacional é comunicação para criar uma realidade, pensa sobre isso. O que é comunicação? Eu já expliquei isso no ciclo da hipnose transformacional, vou recapitular aqui para vocês. Comunicação não é só verbal. A comunicação é verbal, ou seja, a minha fala, o meu tom de voz, a velocidade que eu falo, o jeito, a cor da minha voz, tem a ver com o verbal. Isso é uma parte da comunicação, é uma parte importante, mas não é a única. Segundo, não verbal. Não verbal. Aquilo que eu falo. O que eu falo no conceito da hipnose transformacional, olha, isso é disruptivo, gente. Porque a maior parte dos cursos ou treinamentos que vão falar de auto-hipnose, tratam a ideia de auto-hipnose como sendo áudios de auto-hipnose. Então isso fica uma visão muito limitada. É como se fosse, ah, eu vou fazer auto-hipnose. Aí a pessoa acha que auto-hipnose é ouvir aqueles áudios de auto-hipnose. Não, aqueles áudios ainda assim são sugestões externas. A auto-hipnose é a sua comunicação que você está criando dentro daquele processo, seja em áudio, seja a sugestão que alguém te dá, seja a sugestão que você se dá, seja da sua postura verbal, seja da sua fala, seja da sua... Olha, isso dos seus pensamentos. E aí vem verbal, não verbal. Presta atenção. Aqui, ó, interna. O que é interna? Comunicação interna são os meus pensamentos. É aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu acredito sobre a vida, aquilo que eu acredito sobre o mundo. Então eu tenho uma comunicação interna. Eu tenho uma comunicação não verbal. Eu tenho uma comunicação verbal. Então imagina o seguinte. Agora, quando eu falo auto-hipnose, e muitas vezes eu estou trabalhando com áudio de auto-hipnose, é um tipo de comunicação também, aqui que eu chamo externa. Isso é importante considerar. Esses quatro pontos da comunicação são essenciais para as pessoas que desejam fazer hipnose transformacional, fazer auto-hipnose, ter bons resultados. Porque não é o áudio que vai mudar a sua vida. É como você está reagindo em relação a... Entendo disso o seguinte. O seu verbal, aquilo que você fala sobre, influencia na sua criação da realidade. O seu não verbal, a sua fisiologia... Tem, inclusive, pesquisas da MCUD que provam isso aqui já. A questão... E não só da MCUD. Tem, por exemplo, o experimento de Duchesne, que mostra que se uma pessoa dá um sorriso, ela aumenta o nível de serotonina. Então isso é interessante. O não verbal influencia na sua percepção da realidade. A sua comunicação interna, com certeza, influencia na sua visão da realidade. Aqueles pensamentos que você tem. Aquilo que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre a vida. A minha comunicação interna. Mas a comunicação externa também. A comunicação externa é... Pode ser o ambiente onde eu sou inserido. Pode ser o que alguém me disse. Pode ser o que aconteceu agora. E assim por diante. Então eu tenho esses quatro pontos para construir a comunicação. A comunicação. E olha que interessante. A comunicação, no conceito da hipnose transformacional, é o que rege a hipnose transformacional. Por quê? A hipnose transformacional, a definição dela é usar a comunicação para criar a realidade. Se é usar a comunicação para criar a realidade, perceba o seguinte. A todo tempo nós estamos comunicando. Existe aquela ideia maluca, aquele misticismo, muitas vezes pregados por aí, em cursos tradicionais, que a pessoa fala assim, não, eu vou levar a pessoa para o estado de hipnose. Isso não faz o menor sentido se você for analisar realmente o que está acontecendo. A pessoa vive em algum estado de hipnose, na visão da hipnose transformacional. Por quê? Porque aquele estado que muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou levando ela para um estado de hipnose. O que ela está fazendo? Ela está só hiperestimulando a amígdala dentro do cérebro, para que seja criada uma reação de luto ou fuga. E aquela reação de luto ou fuga dispara, começa a disparar a simpaticotomia. Chega um momento ali que existe sobrecarga. E de repente a pessoa fala, eu fui hipnotizado. Mas aquilo não é hipnotizado. Aquilo lá, se você for olhar neurocientificamente, você está só trabalhando com um sistema de luto ou fuga. O que realmente vai transformar e sustentar os resultados da transformação, não está só associado a levar o luto ou fuga. Claro que tem esse processo também, tem controle da dor, tem seus benefícios ali. Mas você não precisa só trabalhar com aquilo. Você pode trabalhar com a comunicação. Porque é aqui que você vai encontrar os melhores resultados, para construir uma nova realidade. Aqui, você vai perceber que tem pessoas que às vezes você vai fazer algum tipo de intervenção. E aquela pessoa, na hora que você está fazendo a intervenção, essa questão de hiperestimulação da amígdala cerebral, não é a coisa que mais conecta com aquela pessoa. Mas ainda assim, ela consegue trazer excelentes resultados. O que foi, Lorena? Ah, a Lorena falou para eu falar que há amígdala dentro do cérebro. Eu já tinha falado aqui, a amígdala dentro do cérebro. Comunicação. Então, essa questão da comunicação é onde está o centro da hipnose transformacional, se eu aprendo a trabalhar verbal, não verbal, interna e externa, pessoal. E já, percebe, já começa com o pé acelerado aqui para conteúdo de valor para vocês. E se você consegue compreender isso, você muda o jogo, tanto na hora de fazer auto-hipnose, quanto na hora de passar por exercícios de auto-hipnose e compreender o que realmente é auto-hipnose. Porque se você ficar pensando que hipnose é um estado alterado de consciência, onde alguma coisa especial, e você está buscando aquilo, você está buscando estado de luto ou fuga. Isso é fisiológico, isso os animais têm. Não é isso que é o processo que realmente vai transformar a sua vida. É o amadurecimento do eu. E por que áudios de auto-hipnose funcionam tão bem? E eu vou mostrar tanto como criar esses áudios aqui, como ter melhor performance ao ouvir esses áudios. Nós vamos entender isso aqui de forma profunda. Porque é comunicação. E o tempo todo, a nossa comunicação cria o nosso viés da realidade. Lembra daquele viés que eu falei? A comunicação externa são os estímulos externos que estão chegando a mim. E para você entender o quanto isso é poderoso na nossa construção da realidade, eu vou trazer aqui números de pesquisas científicas. Tiveram quatro pesquisadores, que se chamam Egert, Kicherbaum, Miller e Singer. Esses quatro pesquisadores. Eles fizeram um estudo onde foi provado que o simples fato de você entrar em um ambiente, se tiver uma pessoa que você conhece, ou seja, alguém que tem relação com você, e essa pessoa está ansiosa, estressada, naquele momento, imediatamente, você aumenta em 26% o nível de cortisol. Olha que interessante. Um exemplo prático, mesmo que não tivesse a pesquisa, isso seria quase que óbvio. Imagina isso. Você acaba de entrar numa sala e você vê a sua mãe, que você ama, e você vê ela aflita. Você acha que não tem como o seu nível de ansiedade não aumentar naquele momento? Percebe isso. Isso foi um gatilho externo. Tem uma pesquisa bem interessante do Shau Akwer, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz também, que ele compartilha num livro Grande Potencial, que chama muita atenção. Ele mostra que pessoas normais foram expostas a assistir notícias de violência durante a manhã. E percebe a diferença. Chegava no final do dia e perguntava como foi o seu dia, como foi a qualidade do seu dia. E percebe que essas pessoas que tinham sido expostas a ver notícias de violência pela manhã, tinham 27%, aumentavam em 27% a chance de dizer que tiveram um dia ruim. Olha que interessante isso. Ah, Romani, mas não é possível. Uma notícia ruim pela manhã não fez nada porque nós temos um piloto automático. As nossas decisões não são tomadas de forma tão consciente como a gente imagina. As nossas decisões, isso na neurociência explica muito bem. Nós reagimos e nós tendemos a buscar segurança, zona de conforto. O cérebro nem sempre é feito para que você pense assim, cara, eu quero fazer aquela coisa que está fora da minha zona de conforto. Não, ele está para economizar energia também. Se ele quer economizar energia, sem perceber, começa aquele piloto automático. E se eu começo o dia vendo a notícia de desgraça, o meu piloto automático, sem perceber, começa a entrar em reação àquela notícia de desgraça. Vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro como funciona. Imagina isso. Você acordou pela manhã e ao acordar pela manhã, alguém chega para você e derramou um café ali. E você, na hora que derramou o café, você não tinha visto a notícia de desgraça. Você reage de uma forma muito mais equilibrada emocionalmente. A chance disso acontecer é maior. Se você acaba de assistir uma notícia de desgraça e percebeu e ficou prestando atenção, se a pessoa derramou o café em você, a chance de você ter uma resposta que não seria a mais adequada aumenta. E sem perceber, você e eu entram num loop. Nós entramos nesse loop sem perceber. Porque aí chega no trabalho, aí de repente eu chego em casa à noite, de repente você nem percebe. E o dia não foi como ele poderia ter sido. E isso somos... Qualquer ser humano está... Qualquer ser humano não tem como não reagir à comunicação, que seja externa, que seja interna. Se você tem um mínimo de cognição, a comunicação está acontecendo. É impossível não se comunicar. Até quando você fala, quando não fala, você está comunicando. Imagina isso. A minha roupa comunica. A roupa que eu estou vestindo comunica algo para você. O meu cabelo comunica. Eu podia ter cortado o cabelo antes de fazer a live, por exemplo. E assim por diante. Tudo gera algum tipo de comunicação que altera a percepção de realidade, a construção dessa realidade. E a auto-hipnose vai trabalhar muito com isso daí. E aí E aí Obrigado.